Doze horas e trinta e seis minutos, pois bem, próximo dia sete de setembro tem a manifestação convocada por vários movimentos sociais e existe uma preocupação, Ana Karina Castro, já externada por governadores, principalmente, o governador de São Paulo, João Doria, inclusive, deu entrevista essa semana aqui a 98FM, falou sobre essa preocupação da presença de agentes de segurança pública na manifestação do próximo dia sete de setembro. O governador chegou a falar, abre aspas, em infiltração de movimentos bolsonaristas dentro das polícias militares. O governador Doria, inclusive, chegou a afastar um coronel da ativa, o coronel Alexander, lá em São Paulo, que estimulou, através das redes sociais, em uma publicação, a participação das pessoas na manifestação do próximo dia sete de setembro. Hoje pela manhã, o jornal Folha de São Paulo publicou uma entrevista, Ana, com um coronel da reserva, lá da Polícia Militar de São Paulo, o coronel Alberto Sardilli, ele que, inclusive, foi comandante do Batalhão Rota de São Paulo, no qual ele fala sobre a presença de policiais militares e agentes de segurança pública nessa manifestação do próximo dia sete. E o coronel chegou a dizer, Ana Karina, que uma eventual intervenção pela democracia não é golpe, viu? Exatamente, Tiago Rebolo. Mas a gente vai ouvir a declaração agora do próprio coronel Alberto Sardelli, que conversa com a gente agora, ao vivo, aqui no 12.98. Vamos saber dele, como é que está o clima aí para a manifestação do sete de setembro, se realmente vai haver a participação de militares nessa manifestação. Ele que defende, sim, o militar, ele não é um cidadão de segunda classe, né? Ele, enquanto pessoa apaisana, sem estar fardado, ele pode, sim, expressar aí os seus posicionamentos a favor, contra, enfim. Então, vamos conversar ao vivo agora com o coronel. Boa tarde, coronel Sardelli. Seja bem-vindo a 12 em ponto, tudo bem? Boa tarde a toda a população potiguar, população pernambucana que escuta a rádio, que hoje a gente, com muito prazer, pode falar. Perfeito, é isso mesmo, 98FM que alcança... Perfeito, coronel Sardelli. Estamos ouvindo bem o senhor. Coronel Sardelli, eu gostaria de iniciar nosso bate-papo aqui na 98FM perguntando para o senhor a respeito dessa declaração que o senhor deu ao jornal Folha de São Paulo. Na sua avaliação, uma eventual intervenção militar pela democracia não se caracteriza um golpe. Do que o senhor está falando? Olha, o que eu explicitei ao jornal Folha é que existe a previsão constitucional de uma possível intervenção quando há a quebra da ordem, né? E isso não é golpe porque existe previsão constitucional. Então, é diferente de você considerar como um golpe quando um grupo de pessoas, sem uma motivação específica, toma força ou poder. Não é isso. Intervenção é outra coisa. Coronel, o senhor tem falado também... Falou? Oi, coronel. Está me ouvindo, Ana Karina? Oi. Está cortando um pouquinho, mas eu estou ouvindo. Vamos lá. Bom, o senhor tem falado que a polícia é comprometida com a democracia, né? As forças militares são comprometidas com a democracia. E que o papel das forças militares, o papel das forças armadas, da polícia militar ser requisitada, é justamente defender a Constituição, defender a democracia. Agora, como é que fica a participação, né, de militares no próximo dia 7 de setembro, manifestações que estão sendo convocadas aí em apoio à democracia, em apoio, muitas vezes, ao governo do presidente Jair Bolsonaro? Olha, o dia 7 de setembro é a data máxima do país, em termos cívicos. É o dia da independência. Então, não tem nada de errado as pessoas irem para a Avenida Paulista, uma vez que nós vamos ter manifestações pró-democracia. Agora, o que eu estou vendo é um pouco de distorção das coisas, querendo distorcer que todo o movimento que está indo para a Paulista é pró-Bolsonaro. A gente está pró-Brasil, tá? E o que eu falei na entrevista, e que ficou muito claro pelo Zanini, que muito bem escreveu, é que muitos policiais militares do Brasil, eles veem no presidente Bolsonaro valores semelhantes aos cultuados pela Polícia Militar, pelas Forças Armadas. Mas não significa que todo o efetivo seja pró-Bolsonaro. O que a gente é, é pró-Brasil. E que isso daí não tem nada a ver com um ato político partidário. É um ato cívico que o cidadão, que não é um cidadão de segunda categoria, cidadão policial militar, pode exercer com tranquilidade. Coronel Sardilho, o senhor fala que uma eventual intervenção militar pela democracia não seria um golpe. O senhor enxerga que hoje a democracia brasileira está ameaçada ao ponto de haver a necessidade de uma intervenção? E dois, o senhor acha que existe o risco hoje no Brasil de haver exatamente essa intervenção? E se sim, quem faria? As polícias militares, as Forças Armadas? Olha, eu, sinceramente, eu vejo muito debate a respeito disso, mas esse é um pote de leite, é uma leiteira, que para derrubar ainda tem muito chão. Eu não vejo ainda com proximidade essa questão. O que me preocupa é a questão de envolvimento de outros poderes em outros poderes. Então, o legislativo tem que legislar, o executivo tem que trabalhar em prol do povo e o judiciário fazer seus julgamentos. Agora, o que a gente vem vendo aí é uma questão de interferência, mas isso ainda, a própria democracia permite o debate. Agora, se chegar num ponto que a coisa fica insustentável, a própria Constituição prevê isso. E essa Constituição está escrita desde 1988 e ninguém pensou em mudar. Até agora ninguém pensou em mudar. Então, a previsão é de que se houver a quebra da ordem, a quebra da paridade dos poderes, o presidente da República ou qualquer um do chefe dos poderes pode determinar o uso das Forças Armadas. Nós, como policiais militares, somos forças reservas das Forças Armadas. A gente não tem a iniciativa, e aí a gente estaria na ilegalidade, coisa que as polícias militares não fazem, atuar na ilegalidade. A gente só vai atuar, ser demandado pelas Forças Armadas a partir da solicitação gerada por quebra de algum princípio constitucional. O que seria, na avaliação do senhor, um estopim para que houvesse a necessidade dessa intervenção? O senhor fala que isso pode acontecer em uma eventual ruptura, uma intervenção indevida de poder em outro poder. O que seria o estopim, na avaliação do senhor? É uma tentativa de golpe de qualquer um dos poderes contra outros poderes. Isso é um estopim, é uma forma de estopim. Você vai precisar das Forças Armadas para sustentar os três poderes de forma equilibrada. Arthur Dutra tem uma pergunta para o senhor. Pois não, eu estou vendo aqui na sua entrevista, na Folha de São Paulo, eu vou pedir licença aqui ao nosso convite também para ler um trecho. Eu queria que o senhor explicasse melhor o que é que significa, porque me pareceu um tanto quanto vago para a defesa de uma medida tão extrema, que o senhor diz o seguinte, você intervir em uma condição em que determinado órgão, a exemplo do STF, toma medidas não refletindo o senso de justiça para a maioria da população brasileira, não acha o que é golpe. O que seria, na avaliação do senhor, medidas que não refletem o senso de justiça que autorizariam uma medida dessa natureza? Não, o senso de justiça é quando a gente vê um integrante do PCC sendo colocado em liberdade e medidas contra a liberdade de expressão sendo determinadas. A exemplo que aconteceu com o Sérgio Reis. O cara tem 81 anos, ele fala e parece que ele falou algo que fosse uma atitude terrorista. Então é um exemplo. Um poder que coloca em liberdade um bandido, um vagabundo, um líder de cúpula de partido do crime e coloca um senhor de 81 anos que se pronuncia num contexto praticamente familiar como se fosse um terrorista do Talibã. Então quer dizer que o senhor acha que por esses motivos já existem as condições para que haja a tomada dessa providência? Eu estou entendendo assim. Não, é claro que não. É claro que não. Eu estou falando que são medidas que vão sendo adotadas, são comportamentos que a população não vê com bons olhos. Agora, a somatória de fatos consequentes, um atrás do outro, isso começa a gerar uma insatisfação coletiva, porque a gente vê algo que ultrapassa as medidas técnicas acontecendo. Coronel, uma ação do governador de São Paulo, João Dória, de afastar o coronel Alexander, que chegou às suas redes sociais convocando militares para participarem do movimento do próximo dia 7 de setembro, acabou gerando uma revolta entre os militares que defendem o direito das pessoas, mesmo sendo militar, se manifestarem civicamente. O senhor também falou sobre este assunto na entrevista que concedeu à Folha de São Paulo. Como é que está a situação agora? Essa decisão do governador Dória de afastar o coronel, como é que foi a reação, a repercussão disso entre os militares? Olha, na verdade foi uma medida que extrapolou o bom senso. O coronel, o coronel ou qualquer policial militar da ativa, realmente ele não pode fazer críticas ao governador. Eu não vi ele fazendo diretamente críticas. Agora, o que ele fez, e isso a gente começa a perceber alguns direitos constitucionais cerceados. Direito de pensamento, de livre expressão, não é porque o cara é coronel que ele não possa falar para ir para um determinado movimento cívico. Não é um movimento político partidário. O 7 de setembro é uma data cívica e sequer foi dado direito pelo governador do coronel se defender, se explicar, ou seja, não foi dado direito do camarada falar o que ele estava pensando. Simplesmente ele foi removido, o que já é para nós uma punição gravíssima. Ele comandava lá 5 mil policiais. Então imagina a sensação que essa tropa toda vinculada ao coronel, que tinha ele lá como comandante, que situação que fica. Então, sinceramente, não achei que foi uma atitude correta do governador. Ele é governador, ele tem o direito de remover policiais militares, mas nessa questão foi uma decisão política e não técnica. Ricardo Duarte tem mais um questionamento para o senhor. Coronel, bom dia. Bom dia. O senhor falou que quando há quebra da ordem, o presidente pode solicitar a intervenção das Forças Armadas. é um mecanismo previsto no artigo 142 da Constituição, mas o que eu gostaria de saber do senhor é qual o limite dessa intervenção, como ela se daria e quais as medidas poderiam ser adotadas na visão do senhor. Estilo, seria possível fechar o Congresso, o Supremo, quais seriam? Eu acho que essas medidas de fechamento, elas são muito extremas, muito extremas. Eu acho que o Brasil já tem, na democracia dele, consagrado que isso não é um caminho positivo para nenhum dos lados. Então, ninguém quer bagunçar o Brasil, não é a ideia de bagunçar o Brasil. O que eu entendo é que uma intervenção, ela vai ser utilizada... Ou você tem um problema de saúde, você faz uma intervenção cirúrgica ou é um golpe cirúrgico? É você... A intervenção, ela vai até o limite de recolocar as coisas no devido lugar. Terminou o problema, tem que acabar, não pode continuar. Entendeu? Agora, o que não dá é para a gente ter situações de desordens institucionais instaladas e achar que isso é normal. O que a gente está vendo, com uma nitidez muito grande, é que durante um bom tempo... Eu não estou aqui falando de lado, direita, esquerda, não é nada disso. Mas a gente viu, por muito tempo, pessoas ligadas a partidos conhecidos como de esquerda fazendo o que queriam. Hoje, pessoas ligadas a partidos de direita vêm sofrendo uma certa restrição, como se fosse um problema nacional. Agora, se a gente está numa democracia plena, qual o problema de ambos os lados se posicionarem com as suas ideias? Nenhum. Agora... ...que esse seu pensamento reflete... Caiu? Posso continuar? Coronel, o senhor... Pessoas de bem, a agulha automobilística, vinculado ao partido... Alô, alô? Oi, estou lhe ouvindo. Alô? Oi, coronel, pronto. Foi. Teve uma pequena... Falhadores ligados à indústria automobilística, ligados a partidos de esquerda. Hoje, a gente tem parte dos militares que vêm com bons olhos os partidos de direita. É democracia. Cada um tem direito a pensar da forma que quer. Agora, a gente vê uma grande preocupação da esquerda com o crescimento da direita. O que talvez está sendo visto de forma antidemocrática, mas não é. Eles não estavam acostumados a ter um adversário de ideia ideológico e político na dimensão que hoje a gente vem tendo no Brasil. O senhor acredita que esse seu pensamento, ele reflete a maioria da opinião dos militares hoje no Brasil? Olha, como vocês mesmo falaram, nós tivemos um coronel, o último posto da corporação. O camarada para chegar coronel demora 32, 33 anos aqui em São Paulo. Para ter uma ideia, são 100 mil policiais, 63 coronéis. E o governador saca um coronel como se estivesse no tabuleiro. Então, a tropa, e quando eu falo a tropa, os ciais e braços são silentes. Eles não vão ficar se exibindo ou contando de que partidos são. Partido não, desculpa, porque não é partidário. Você nos escuta? Tivemos uma pequena instabilidade de novo na comunicação com o coronel Sardini. Vamos ver se a gente consegue retomar. A tropa, a polícia... Alô? Oi, tivemos uma pequena instabilidade, mas pode prosseguir, coronel. Então, eu estava comentando que boa parte da tropa realmente vê com bons olhos algumas coisas que o presidente Bolsonaro fala. Mas também, esse mesmo pessoal concorda que algumas coisas não são as ideais. Nós não somos massa de manobra. Somos seres pensantes. e que colocamos aí na pauta do dia a dia tudo o que acontece no cenário político nacional. Agora, o que a gente não suporta mais é o trambique, a corrupção, a falta de cuidado com o país. Coronel Sardini, para a gente finalizar, o Jornal Folha de São Paulo até destaca na matéria que fez com o senhor que o senhor foi nomeado para comandar o Batalhão Rota pelo então secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Alexandre de Moraes, hoje ministro do STF, tido aí como algoz do presidente da República nas ações executadas aí no Supremo Tribunal Federal. O que o senhor pensa do ministro Alexandre de Moraes hoje? Olha, eu conheci pessoalmente o ministro Alexandre de Moraes, tinha por ele uma grande admiração, principalmente no tocante à parte técnica, uma capacidade. Acabei me afastando a partir do momento que ele foi para Brasília e hoje não mantenho mais relações com ele. Então, obviamente, eu sigo ideias e não pessoas e a época que ele era secretário, eu tinha uma grande admiração por ele. Coronel Alberto Sardini, eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade para conversar conosco aqui na 98FM Natal. Muito obrigado. Um grande abraço a todos aí, muito obrigado. Perfeito, conversamos com o Coronel Alberto Sardini, você que perdeu a entrevista, depois acessa lá no nosso canal no YouTube 98FM Natal.